E aí, velho, aqui em Sorocama Dá um tapa no visual Puxa, quantos dois dias depois é ele Dá um tapa no visual Tá bonito assim, né? É legal É legal É legal Essa é a que se é o ritmo Mãe É legal Mãe Ah Jor É legal É legal Amém. 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 É isso aí. Isso aí. Se a gente vai estar junto lá no evento hoje, a gente vai estar junto lá no evento hoje, a gente vai estar junto lá, se a mãe for que vai, eu quero ver lá, eu vou falando mal, já fez, e a mãe for que eu quero ver lá, porque eu sou gostente.